Olá, bom dia! Agora em Manaus são 10 horas em ponto. O boletim Tempo manhã desta quarta-feira já está no ar. Reviravolta no caso do bebê Pablo, atirado no Rio Negro pelos próprios pais em agosto deste ano. Ontem o pai do bebê, Josias Alves, confessou o crime. O repórter Juscelio Paiva tem as informações. A confissão de Josias de Oliveira Alves aconteceu durante depoimento na delegacia especializada em homicídios e sequestros na tarde desta terça-feira. De acordo com a Polícia Civil, a admissão do crime foi gravada em vídeo. Josias e a ex-mulher dele, Cleudes Maria Batista, estão presos, suspeitos de terem jogado o filho deles, Pablo Pietro, de apenas quatro meses no Rio Negro no dia 14 de agosto. No dia 21 de agosto, Josias já tinha confessado informalmente ter jogado o filho dele no Rio. Inicialmente, ele alegou que confessou o crime porque a mãe dele estava sendo ameaçada de morte por Cleudes. Durante esta manhã, o delegado Ivo Martins deve falar sobre o caso durante coletiva à imprensa. Mais detalhes você acompanha no programa agora, a partir das 10h50. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Gisélio. E nesta terça-feira, o senador Omar Aziz, do PSD, fez homenagem ao Jornal em Tempo, em sessão no Senado. No requerimento, o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, faz referência à importância do Jornal Amazonas em Tempo para o Estado. Agora, no último dia 6, fez 28 anos e eu estou parabenizando aqui a fundadora MH da Junqueira, juntamente com todos os funcionários desse jornal. Eu quero aqui dizer à casa que é um jornal que é importante para o nosso Estado, assim como os outros jornais. Quero parabenizar o senhor Otávio Ramã Neves pela condução desse matutino no Estado do Amazonas. Além de Omar, o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, também faz uso da palavra para homenagear o jornal. E parabenizar o Amazonas em Tempo, parabenizar o Otávio Ramã e toda a equipe de jornalistas e funcionários desse prestigiado jornal, que é muito combativo, é um jornal importante no Estado do Amazonas e, portanto, merece, assim como fez o senador Omar, todo o nosso respeito e toda a nossa admiração. Este mês, o Amazonas em Tempo completa 28 anos de história. As homenagens começaram aqui no Amazonas na semana passada, em sessão especial na Assembleia Legislativa. Ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, veio a Manaus e fez a entrega de lanchas e geradores a municípios que sofrem com o racionamento de energia. O investimento é de 6 bilhões de reais. Ao todo, são 159 geradores que irão atender os municípios afetados com o racionamento de energia. Coari é um deles. Atualmente, 3 mil habitantes sofrem com a falta de luz na cidade. E para mudar esse cenário, que uma usina a gás será instalada. Segundo o ministro de Minas e Energia, a meta é que em até 60 dias acabe o racionamento de energia nos municípios do interior. E para isso, 80 usinas de produtores independentes irão ajudar nesse trabalho. A 1.216 quilômetros de Manaus está em Vira, outro município também afetado com o racionamento. A situação na cidade é menos preocupante por conta do planejamento que foi feito. A empresa, a Eletrobras por sua vez, até que dotou o município da capacidade necessária. O que ocorre com tudo é a ineficiência da empresa contratada para gerar, por exemplo, a Pauetec, que ficou por conta de uma hélice com o motor parado por mais de dois meses. Ao todo, são 113 viaturas, 68 motocicletas e 54 lanchas que irão ajudar no atendimento no interior. 75 novos notebooks, 350 desktops e 75 smartphones vão ajudar na comunicação dos líderes da Eletrobras. Líderes esses que estão reunidos em Manaus até sábado, participando de oficinas e palestras sobre gerenciamento de projetos e gestão de serviços, entre outros. A meta é até dezembro de 2018 nós podermos concluir esse planejamento de investimento e melhoria no setor elétrico no estado. Tudo isso faz parte de um investimento no setor de 6 bilhões de reais. No careiro da Várzea, no rio Solimões, apesar da enorme quantidade de água por todos os lados, a população enfrenta dificuldades com o abastecimento. Esse aí em cima é o Roberto. Roberto é um encanador engenhoso. Tem dado jeito para um problema sério no careiro da Várzea, o abastecimento de água. Tem que improvisar, né? Improvisar para poder dar água. Mas antes de ver o que ele está fazendo, vamos entender melhor o que está acontecendo. A Vila do Careiro, onde está a sede do município, é cercada de água. Uma bomba retira o líquido do rio Solimões para a estação de tratamento e depois é feita a distribuição. Mas na prática não é bem assim e seu Alberto sabe por quê. Hoje deu sorte porque tem. Tem até essa hora, né? Mas sempre é 8 horas e ela vai embora. E aí quando é que volta? Às vezes volta de tardezinha, às vezes não volta. É uma incerteza. É uma incerteza. As falhas no abastecimento de água são crônicas. Na prática, toda água que abastece a sede do município sai desta central de abastecimento que já está sucateada e não dá conta mais de atender toda a demanda. E não é difícil perceber, olha. Até aqui a gente encontra muitos vazamentos. Água que jorra é desperdício. O sistema de abastecimento está comprometido. Nesta caixa d'água, por exemplo, a ferrugem toma conta das válvulas de distribuição. Tudo no meio do mato. Por isso, seu tereré abriu mão da torneira. Eu arranquei porque não tem água. O que eu vou fazer com a torneira aqui que não tem água? Aí a mulher pega aqui do camurão, olha. Está vendo? Não tem água. Aqui não sobe para a caixa, não sobe para nada aqui. Não tem jeito. Por aqui, só no balde e de uma forma bem complicada. Agora sim a gente volta a falar com o Roberto. O que ele faz é um mecanismo de bomba e tubos para superar a pouca pressão da água. Nessa altura não sobe. Aí teve que improvisar para baixo agora. Aí ligar na bomba para poder puxar direto da rede geral. E quando falta na rede geral? Aí é o jeito de esperar chegar, né? De novo. Bem cruel a água aqui nesse bairro. É fácil não, né? Não é fácil não. Quem não tem um esquema desse aqui? Não, não tem água. Não tem água não. Tem que ter uma bomba para poder ter água aqui nesse bairro. Hoje ele tenta resolver o problema de dona Tereza. Esse aqui não está alugado, está desocupado. Esse aqui não está também alugado. A comerciante tem oito apartamentos para alugar e só dois estão ocupados. A gente até imagina por quê. Porque não tem água, né? Então essa dificuldade, não ter água, quem é que vai querer morar em casa sem água, né? E o gerente da COSAMA não toma nenhuma providência. No careiro da várzea, onde não falta água no rio, dificilmente tem nas casas. Abastecimento precário que tem explicação, motivo, razão. Uma delas, o Gerlan sabe de cor. Porque muita gente deixa as torneiras abertas. Se as pessoas tivessem consciência, cada carro fechasse só a torneira. Eu só moro só aqui. Mas eu valo por muitas pessoas aqui na cidade. Porque onde eu passo, vejo uma torneira aberta e eu fecho. Nossa produção tentou entrar em contato com a COSAMA, mas até o fechamento desta edição não obteve respostas. No esporte, a seleção amazonense de voleibol feminina treina para o campeonato brasileiro na semana que vem em Saquarema, no Rio de Janeiro. A rotina de Carol, a capitã desse time, virou de cabeça para baixo. Mesmo com a paixão pelo esporte desde os 18 anos, hoje com 18, ela precisa dividir o tempo com o treino e a faculdade. E conta sobre a importância da vitória no campeonato brasileiro este ano. É um título para o nosso estado, um reconhecimento. E muitas que vão daqui para fora, é uma chance também. Porque lá fora tem pessoas da seleção brasileira que vão estar olhando. E as melhores, as que se destacarem, podem ser chamadas para uma seleção. É um futuro que a gente pode ter fora daqui. Essas 11 atletas do vôlei juvenil treinam os últimos retoques. E Moisés, que é o treinador dessa turma, está sempre presente. Juntamos a partir de maio, treinando três vezes por semana. E aí, hoje, nós estamos dando uma intensificada, fazendo todos os dias. O time é juvenil, mas treina como atletas da categoria de alto rendimento. E claro, para o treinador, a vitória do time é certa. Umas treino como base, mas uma base boa. O pessoal juvenil também, que é um pessoal que já trabalhou também em outras seleções, que também está vindo aí. E a nossa expectativa é a melhor possível. É com essa bola aqui que nascem nessas meninas sonhos e expectativas para um futuro no esporte. E assim como o vôlei, a regra principal é não deixar esse sonho cair. É o que a Daniela espera. Ela treina desde os 12 anos na seleção amazonense. A gente espera subir, né, de divisão. Ou então permanecer, só não pode cair mesmo. Então, é, mas a intenção principal é ficar em primeiro, se Deus quiser. A competição acontece entre os dias 13 e 20 de setembro, em Saquarema, no Rio de Janeiro. A equipe viaja já nesta sexta-feira. Boa sorte para essa turma. São 10h10, o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco às 10h50 no programa agora. Um ótimo dia para você. Até amanhã.